O Comitê de Operações Emergenciais do Piauí decidiu pela manutenção do uso de máscaras em todos os ambientes do Estado. A decisão foi baseada no documento divulgado ontem à tarde pelo Comitê Científico do Nordeste. Neste documento, COE alerta para o fato de que a pandemia não terminou, recomenda cautela na flexibilização de medidas restritas contra a Covid-19 e apresenta a situação resumida da pandemia nos estados do Nordeste. No Piauí, o número de novos casos por dia e mortes apresenta tendência de queda desde o último pico de casos registrados em 4 de fevereiro deste ano. Mesmo considerando o declínio da pandemia no Estado, recomenda-se a manutenção das medidas de segurança sanitária, principalmente a manutenção do uso de máscaras. O COE estadual decidiu ontem fazer uma nova avaliação dentro de 15 dias. O Comitê Científico do Nordeste se reuniu e analisou que os dados epidemiológicos dos estados do Nordeste é extremamente positivo, mas a realidade que nós vivemos, na qual nós estamos inseridos, ela é ainda muito grave. E ontem nós tivemos a confirmação de dois casos da Delta Crohn, essa nova variante, no Brasil. No Piauí, os números de casos e mortes pela Covid-19 estão em queda acentuada. Nas últimas duas semanas, segundo dados do relatório da décima semana epidemiológica do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o CIEVS, a taxa de transmissibilidade também está se mantendo em queda no Estado. Segundo o relatório do CIEVS, as mortes em decorrência da doença apresentaram queda de 73% em comparação aos últimos 14 dias. A média atual é de duas mortes por dia. Na semana anterior, a média estava em três mortes dia por complicações da Covid-19. E apesar dessa redução, o COI lembra que é preciso manter a vacinação atualizada. É preciso fazer um esforço de todos, dos gestores, da população de maneira geral, para que todo mundo esteja com a dose de reforço e assim a gente possa avançar nessa volta e a essa nova normalidade durante o período de pandemia. Já o COI Municipal reafirmou que vai manter a flexibilização do uso de máscara em espaços abertos, independente da decisão do Estado. A Prefeitura diz que se baseia em critérios técnicos de monitoramento da Covid. Na Europa, vários países como Alemanha, Holanda, Áustria, Reino Unido e Suíça voltaram a apresentar um crescimento nos casos de Covid depois da flexibilização das medidas.